Então pessoal, agora é Cicobi Fronteiras, ex-Credicis Deste. Estou aqui com o nosso presidente, que é o Carlos Bias, o doutor Carlos Bias, meu amigo. Tenho muito orgulho disso, te falar todas as vezes. E hoje é dia de alegria, porque hoje, nessa segunda-feira, dia 1º de abril, e não é mentira, a gente está dentro do Cicobi Fronteiras, dentro da agência do Cicobi Fronteiras. Primeiro dia, estreando, é só felicidade, né meu querido? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Isso aí. É, Genésio, alegria rever você, você falava da nossa amizade, é uma coisa que nós precisamos preservar. E esse é um lema do Cicobi Fronteiras, preservar aqueles que são históricos, aqueles que fizeram a base da cooperativa e que nos deram possibilidade de crescimento. É motivo de alegria, sim, não só por ser o primeiro dia, mas o primeiro dia de muitos dias de crescimento, muitos dias de sucesso que virão pela frente. E esse negócio do dia da mentira só serve para os outros, viu, Genésio? Nós não, né? Nós, na nossa época, nem tinha que estudar todo dia primeiro, tinha que trabalhar todo dia primeiro, e nós continuamos assim. E esse é... O Cicobi Fronteiras é uma realidade, é uma verdade que veio para continuar como pioneira, consolidar, mas ser pioneira na cidade, na região, vai continuar com a mesma qualidade de atendimento. Os nossos colaboradores são os mesmos, cada vez mais qualificados para melhor atender o cooperado. O objetivo da cooperativa é trazer lucro, trazer rendimento para o cooperado. Você é cooperado também, que eu sei. Então, nós estamos com grande expectativa de crescimento, nós vamos avançar em outro estado, vamos crescer com quantidade de agência. Então, nós estamos, assim, com o pé no chão, com muita alegria, sim, mas com muita responsabilidade, com muita determinação, porque com fé e trabalho, nós vamos chegar ao crescimento que nós precisamos e desejamos para todos nós. Eita, coisa boa, hein? Coisa boa. Bom demais. Bom demais. E você que ainda não é nosso cooperado, aproveita a oportunidade, venha para a cooperativa Cicobi Fronteiras, aqui na Rua São Luís, venha conosco, você vai ser bem recebido, bem atendido, vai ter um trabalho qualificado a seu favor nessa área tão importante que é a área financeira. Nós estamos aqui abertos para recepcioná-lo e atendê-lo e tê-lo como nosso cooperado. E você vai ver as vantagens de trabalhar conosco na nossa cooperativa. Não só aquela vantagem que é linear entre todas, mas o diferencial do atendimento, o diferencial do cuidado com você. Vem conosco, você vai gostar. Beleza. Um abraço para você, viu? Agora Cicobi Fronteiras. Cicobi Fronteiras, deseja uma boa semana, uns bons dias futuros. Deus continue abençoando a todos nós, ok? Amém. E é assim, Cicobi Fronteiras, é carinho, amizade, atendimento, é responsabilidade e honestidade. Isso mesmo. Faz como é que você quer, não? Vem para cá. Vem conosco.